Música Mais um vídeo de Mortal Kombat para vocês, nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de todas as novidades aí que já saíram, tá certo? Eu vou reunir aqui nesse vídeo só para a gente falar um pouco. A primeira coisa, o jogo vai atualizar amanhã, se todo mundo já recebeu no inbox ontem, no caso, estou gravando a madrugada dia 22, o Mortal Kombat vai ficar desligado, desativado para manutenção às 8 da manhã, no caso aqui, porque aqui está em inglês, né, então é 8 da manhã do Brasil, deve começar uma hora antes das 7, correto? Então o jogo vai receber essa atualização hoje, dia 22, provavelmente a atualização chega lá para tarde, aí depois você baixa a atualização e depois o servidor libera o jogo para a gente jogar. Não sei se a torre vai vir logo, né, porque tem essa questão aí, mas se não vier, provavelmente daqui a pouco o pessoal que faz datamining vai descobrir, vai descobrir a luta e tudo mais, o personagem que vai vir com o Coringa, tá certo? Então, tá falando aqui sobre o Coringa, tá certo? O Joker, beleza, não tem problema. Vamos agora falar sobre as outras coisas também, que a gente vai falar aqui, peraí. Outra coisa que foi confirmada uns dias atrás é a nova torre, é a Torre Twisted Tower, eu não sei se é uma referência ao jogo Twisted Metal do Play 1, mas acho que ela vai se chamar Retorcido, algo assim. Essa torre provavelmente deve ser para dar o personagem Fujin de prêmio na 200, né, na última foi a Sindel, que era 5% chance, e dois novos brutais, é uma torre com matemática de palhaço. Provavelmente o Coringa vai ser chefe na 110, tá certo? Assim como o Fujin foi. E na 200 Fatal também, provavelmente ele vai ser chefe junto com outros personagens em si. Essa torre provavelmente não dá o Coringa de prêmio, porque todo personagem que vem novo de atualização, ele nunca é prêmio da torre. Por exemplo, a Sindel veio na Torre da Ranha Sombra, ela não foi prêmio. O Fujin veio na Torre do Veneno Sistema, ela não foi prêmio. Então, provavelmente o Coringa só vai ser prêmio, no caso de torre, na próxima nova torre, tá certo? Então, por enquanto, o Coringa deve ficar só em pacote de pago. Então, provavelmente essa torre aqui vai ter modificador novo, óbvio. Na última teve o... como é? A Tapestade de Areia, que é um dos piores modificadores que tem. Ela vai carregar, provavelmente, os modificadores antigos, né? O Vento Ártico, esses outros, provavelmente também a Tapestade de Areia. Não nas lutas de chefe, é claro, porque tem um novo modificador, tá certo? Não sabemos como é que vai ser, tipo... A gente vai ter que esperar o jogo atualizar pra gente saber, né? Se vai ser... quantas subidas pra fazer na Torre Fatal. Porque na normal, geralmente é 8 subidas, porque são 8 a 9, porque são 2 meses de torre, certo? A Fatal é uma... é um... é muito complicado. Porque na última torre, foi... deu pra fazer 4 subidas, né? E na Torre Anterior, deu pra fazer 3. E na Torre Anterior também, que foi a do Plano Terreno, deu pra fazer 3. A Torre do Plano Terreno veio, a normal e a Fatal só veio depois, faltando um mês... Um mês, não. 21 dias pra acabar a normal, acho. 21 e 22. Então, só deu pra fazer 3 subidas na Torre do Plano Terreno. No caso da Fatal. A última vez que teve 2 torres com a mesma duração foi na Edeniana, em julho do ano passado. Que teve a Torre Normal, veio e depois a Fatal veio depois de 1 semana. Ou seja, deu pra fazer 7 subidas da Fatal e 8 a normal. Então a gente não vai saber... a gente não sabe como é que vai ficar aí... A questão da Torre Fatal. Provavelmente, Torre Fatal, Fudim vai ser prêmio da 200. 1, 2, né? Na luta 180 ele pode dropar também. Provavelmente na luta 100 não dropa, porque agora tem um novo modelo de padronização de Torre. Que os personagens que são prêmio da 200, eles nunca dropam na 100. Certo? Dropam na 180, que tem chance de ganhar diamante, né? 20%. Na 160 Fatal, você ganha um raro garantido toda vez que passa por lá. Na 200 Normal, você vai ganhar algum diamante, né? Aleatório, com chance de ganhar outros 3, não sei qual é. Só vai saber mesmo quando o jogo atualizar. Quando eu trago a informação pra vocês. Então, basicamente aí, esse resumo. E quando o pessoal vazar a luta, também a gente vai saber aí... Os novos Brutais, certo? Vai ter 2 novos Brutais, provavelmente. 10 novos equipamentos da Torre, 3 em comum. 3 raros e 4 épicos. Mais o equipamento do Coringa que vai ter, que é o raro dele. Você vai encontrar, provavelmente, se a Nether Army colocar no pacote de equipamento. Também na recompensa da Guerra de Facção, né? Porque você ganha equipamento raro lá, dependendo do rank. Em torres, em dropa aleatória. Então, provavelmente aí vão botar aí o raro do Coringa. E o Coringa aqui, ele não vai vir, como tinha feito no último vídeo. Falando sobre a questão dele poder ser do Injustice, não. Aquilo só foi apenas mesmo o capuz que botaram só pra fazer suspense. O nome do Coringa aqui, que ele vai vir é Ace of Naves. Que na tradução brasileira fica As de Valete. Ele é o personagem Nômade, o segundo Nômade do jogo. O personagem Nômade, ele tem... É... Ele se junta a todas as classes. Qualquer passiva que beneficie classe, o Joker também é beneficiado. Ele tem 120 ações de poder. Não sei porque agora é um padrão dos diamantes. Os antigos tinham 130. O Especial dele causa quebra de escudo. Boing, o Especial do Escapou, aplica atordoamento. E o Fatal Blow da MK11, aplica lentidão. Ele não é da MK11, tá certo? A skin é da MK11. A variação Ace of Naves é da MK11. Que ele usa lá o cajado pra lutar. Ele tem aquela luvinha lá elétrica. Ele joga o cara da cadeira de roda no inimigo. Ele tem aquela caixinha de surpresa explosiva. Então, é a variação da MK11. Porém, ele não vai ser MK11 no MK Mobile. No caso, ele não vai ser do time MK11, correto? Vamos ler a passiva aqui? O Joker possui 3 baralhos diferentes com habilidades únicas. Cada vez que o Coringa entra na luta, ele escolhe um dos baralhos que ele vai usar nessa batalha. E usando cards do baralho ativo, o Joker inflige dano no oponente. E também aplica o efeito único do deck que ele está usando. O número de cartas que tem dentro do baralho é limitado. A carta intoxica o inimigo. Com o suco do Coringa. O inimigo afetado tem 50% de chance de errar os golpes. E toma dano com um tempo pequeno. De dano baixo. No caso, não foi especificado aqui se erra só golpe básico. Ou é especial também. Enfim. O deck do sorriso. A carta explosiva dá dano médio. Que temporariamente desativa os especiais e tem 50% de chance de quebrar uma armadura do oponente ou uma arma. No caso, quebra basicamente uma Tanya 2.0. Só que aqui é chance de quebrar. Só quebra arma e armadura. Não quebra acessório. E o último aqui. O deck buzina. O cartão coloca uma buzina que continua a acertar o inimigo com eletricidade até acabar a bateria. E também faz mais e mais dano, drenando o poder a cada acerto. Ou seja, é como se fosse uma DCT elétrica. Prim, prim, prim. Vai dar eletricidade, vai dar dano. O dano vai aumentando e vai tirando o poder. Certo? Para remover a buzina, o inimigo tem que sair da luta. Ou seja, ele continua tomando dano e perdendo poder enquanto ele estiver na luta. E a passiva dele de time. Eu não entendi. Passiva de time que só beneficia ele. Mas enfim, cada vez que um aliado morre, o Joker fica animado, vamos dizer assim. E restaura 25% da sua vida máxima. Essa passiva aqui, por dia do X-Click, não vai fazer falta alguma. Até porque para o jogador isso não vai importar muito. Vamos supor, no modo sobrevivente, tu não vai querer que ninguém morra para o Joker subir a vida. Até porque se um dos teus caras morrer, o bônus do teu time cai de pontuação. Em torre também acho que não vai ser muito interessante não. Só vai servir mesmo para ir a chefe. Porque vamos supor, o Joker está, sei lá, com 1 milhão de HP. Aí tu tira 750 mil, por exemplo. Correto? Aí ele vai estar com 250 mil sobrando. Aí tu mata o aliado dele, ele vai recuperar 25% dos 1 milhão. Ou seja, ele vai subir 250 mil para 500 mil de HP. Ou seja, isso só vai servir para a máquina mesmo. Porque para jogador aqui, isso aqui não tem tanta utilidade. Mas enfim, esse aqui é o Joker, tá certo? Vamos agora dar uma analisada na gameplay dele. Só baixar o som aqui. Tá, vamos, eu não vou, eu não vou traduzir o que o, o que o Tyler está falando. Certo? Bom, o Coringa tem 3 habilidades aí. É, o deck sorriso, o deck buzina e o deck venenoso. Vocês já sabem aqui. Vamos olhar aqui, né? Mesma instância do MK11. Basicamente, é um pouco parecido com a passiva da Cosplay de escolher Ninja. E a passiva do Nightwolf de escolher Espírito de Animal. Basicamente, deram Ctrl-C e Ctrl-V. E o que ele está dizendo? O deck buzina, drenar poder, dano elétrico. Você pode jogar 3 cartas no inimigo. Mesma coisa aqui, do deck venenoso, o inimigo erra golpes, dá dano de veneno. E você pode jogar 3 cartas no inimigo. E o deck do sorriso, desativa especiais e pode quebrar equipamento e dar dano de explosão no inimigo no caso. Aqui ele vai escolher o deck buzina. Vocês estão vendo aqui, aqui embaixo, que tem uma quarta barra, basicamente igual a Sindel. Essa barra aqui, tu pode jogar uma carta no inimigo. Basicamente, é a mesma mecânica da Sindel. A Sindel, quando tu aperta nesse botão, ela dá aquele contra-golpe dela. E o Coringa, você pode jogar as cartas no inimigo. Eu suspeito que o equipamento dele vai dar mais cartas para ele usar. Tipo, ao invés dele jogar 3 cartas por partida, toda vez que ele entra, ele vai jogar 5. É apenas uma especulação minha, mas enfim. Ele jogou a carta, e o Liu Kang está sendo afetado pela buzina elétrica. Uma outra coisa que eles erraram aqui também, é que o especial dele dá quebra de escudo. E aqui, está mostrando o ícone de escudo. Enfim, vamos continuar aqui. O Liu Kang está perdendo poder, por causa do... E ele está tomando dano também. Resta saber se funciona contra a chefe essa habilidade. Jogou a carta de novo. Ele tem a direita a jogar mais uma carta. O que é que ele sabe, seus atingos estão apenas fulgando o Jokers louco. Jogou de novo a carta. Aqui agora o venenoso, o deck venenoso. Ele joga a carta e o inimigo pode jogar o pis, além de tomar veneno. Mas no caso, não é uma DCT de veneno. É um efeito único. O Liu Kang está tomando dano. Dano, não dando. Ah, mas o Liu Kang imune a veneno. Beleza, isso não é veneno. Isso é um debuff exclusivo do Joke. Ou seja, está errando o golpe. Eu acho que só erra golpe básico, creio eu. Mas enfim. E o deck do sorriso, que dá explosões. Quebrou o equipamento, quebrou o equipamento. Está menor, antes de ter quebrado a armadura. A vida dele estava, deixa eu só parar aqui, 158 mil. Então quebrou a armadura, caiu para 137. Quebrou. Então, resta saber se isso aqui não deve funcionar contra a chefe. Porque existe lá o modificador inquebrável, certo? Então, não vai ter muita utilidade se for usar ele contra a chefe. A não ser que funcione, se alguém testar, é claro. Mas eu creio que não, até porque a Tanya não funciona. A Tanya quebra os equipamentos, porém ela não baixa a vida, está certo? Exceto na torre do plano terreno, que ela estava quebrando os equipamentos na torre normal e baixava a vida. Ela só cancela efeito, vamos supor. Por exemplo, se tu quebrar lá o vestido da Milena, né? O vestido da Milena lá da cegueira na torre do lutador. Se você quebrar o equipamento, você só vai cancelar a cegueira da torre do lutador. O impulso de vida não vai ser cancelado. Então, basicamente é assim que funciona. Esse que sempre funcionou, né? Ficou bugado na torre do plano terreno. De novo, ele jogou o especial Boing, que é o especial 1 da quebra de escudo, só que está errado aqui, né? Só que, ó, o nome aqui está, Alerquina do Destino. Eu não sei, eu não sei porquê. Eu acho que é porque isso aqui é uma versão desenvolvedora, né? Tipo, as coisas não estão lá, Boing. Olha, ele dá uma pancada, ele pega um cara de joga de muleta da quebra de escudo. Está errado o ícone que também está, ícone de escudo, beleza. O especial 2 escapou, que é o da Luvinha. Eu acho que isso aqui deve ser um agarrão. Não tem defesa, ó. E aplica atordoamento. Creio que dá pra fazer a infinita, né? Que é o famoso Stan Loop. Infinita, combo, no caso do especial 2, combo. E também tem a passiva aqui de time, né? Quando um aliado dele morre, ele ganha vida. Ele recupera 25% da vida máxima dele. Olha, ele se curou ali, ó. 25% da sua saúde máxima dele. E o raio-x aí, o Fatal Blow. Não sei por que botaram o raio-x, que é Fatal Blow do Mikauz, mas enfim. É o mesmo Fatal Blow do Mortal Kombat 11 de console. E o Fatal Blow aplica aí, time, lentidão no time inteiro. Espeção de novo, ó. Alerquina do destino. Não sei por... Eu acho que ia se chamar assim, só que os desenvolvedores na hora, sei lá, decidiram mudar o nome. E a pose de vitória dele deve ser a última lá, quando você vence a 750 a partida. Aqui ele tá dizendo que ele vai se disponibilizar dia 24, ou seja, acho que daqui a dois dias, né? Ele vai vir em pacote pago. Acho que é muito difícil ele vir por alma, né? Todo mundo sabe como tá a política de montação do jogo. Então ele deve vir por pacote pago. Acho que é 9 dólares, 10 dólares. Você tem 20% de chance. Acho que aqui no Brasil deve dar o quê? Uns 50, 60 reais, se não me engano. Então basicamente é isso. Bom, o Coringa é um personagem bem interessante até. Só que eu acho que ele... Ele é um personagem de tag in, tag out, né, cara? Então ele tem que estar constantemente saindo da luta e entrando. Então uma das fraquezas dele já é prender ele na luta. Porque se prender ele na luta, ele não pode entrar pra recarregar as cartas dele, correto? E poder usar as habilidades dos baralhos dele. Então uma das fraquezas dele, principal, é manter ele preso. Porque basicamente ele é preso e ele não tem passiva. E se ele for morto por primeiro, ele não vai, por exemplo, ganhar cura dos outros aliados que morreram. O escombo dele parece ser legal. O especial 2 dele é um agarrão. Mas aquilo, cara... Personais na fusão 0 assim não vai ter tanta utilidade no meta. A não ser que essas DCTs dele, essas entre aspas DCTs, funcionem em chefe. E essa quebra de equipamento funciona em chefe. Que eu acho muito difícil de recorrer. Pode ser que as DCTs dos baralhos dele, do elétrico lá, funcione. Aquela de veneno funciona até porque o Liu Kang é imune a veneno. Mas só que aquilo não é veneno. É uma DCT exclusiva do Joker. Assim como o Fujin tem o furacão que funciona em chefe. Então pode ser que ele seja também uma arma boa de chefe. Você fica jogando esses cartão. Resta saber também o que o equipamento dele faz. O raro. Eu acho que um dos efeitos deve dar mais carta pra ele jogar. Tipo de 3 pra 5. O da Cidel também. Ela tem 5 contra-ataques com o equipamento dela. O raro dela. E sem o raro é 3. Então pode ser que eles coloquem aí. Dê um CTRL-C e CTRL-V. Parece ser um personagem bem interessante. O ruim é que ele ficou sem time. Por ser nômade. Ele tem sinergia com uma galera. Então dá pra montar um monte de time com ele. Assim como o Iron Black. Ele não tem sinergia de time. Só de passivos que envolvam classe. Então dá pra montar uns times legais com ele. Resta saber se ele tem alguma utilidade contra a chefe. Tipo se os baralhos funcionam contra a chefe. Realmente não sei. Porque senão ele vai ser mais um personagem focado assim. Pra GF. E pra torre. Lutas normais. Só que ele não tem tanto a oferecer assim. Dependendo da luta. Dependendo da condição da luta. É claro. Mas. Ao meu ver. O personagem assim. Bem. Vamos dizer. Fan service. Tipo. Atreio público. Do Mortal Kombat. Mas. Assim. O personagem. Não acho ele tão. Vamos dizer. Game change. Tipo. Um personagem de deus. Tipo. Rain clássico. Fulgin. Vamos botar assim. E nem um personagem tão ruim. Eu achei que o personagem ok. Mas acho que o único propósito dessas novas cartas. É servir de chefe. Pra te sentar a porrada em torre. Porque. Essas passivas dele. Foram feitas. Pra. Te encher o saco na torre. Tipo. Por exemplo. Ele vai quebrar teus equipamentos. Aí tu não vai ter os bônus dos equipamentos. Tipo. Uma quebra de bloco. Tu não vai ter bônus. Ele vai quebrar tua armadura. Ou seja. Tu vai perder vida. Tu vai perder todos os buffs da armadura. Tipo. É. Aí tem aquele que dá cegueira. Aí tem esse agora. Que dá essas DCTs. Que pegam no Liu Kang clássico. Então. É cara. Essas cartas novas. Todas foram feitas pra ser chefe. Nenhuma foi feita assim. Pra ser. Assim. Melhor utilizável na mão do jogador. É mais. Pra máquina mesmo. Encher o saco. Vamos ver. Como é que vai ser ele como chefe. É. Nessa torre. Então galera. Mais um vídeo pra vocês aí. Trazendo esse vídeo. Falando sobre as novidades. Tá certo. Fiz um compilado aí. Tá certo. Assim que sair a atualização. Vou ver se eu trago um vídeo. Pra falar sobre. As novidades. E mediante. For vazando o conteúdo. É. Vou estar trazendo pra vocês. Tentando atualizar vocês. Provavelmente deve vir um personagem junto com o Coringa. Mas ele vai vir escorrendo os arquivos do jogo. Certo. Ele vem escondido. Sempre assim. É. Geralmente é um ouro. Um diamante. A última vez que foram dois diamantes. Foi na Injulia. No passado. Três Conteiras. Vendo os arquivos do jogo. Então depois que o jogo atualizar. O pessoal vai fazer lá. Mineração de dados e tudo mais. E a gente vai saber tudo. E eu vou estar trazendo pra vocês aí. As novidades da torre. E tudo mais. Tá certo. Então fiquem de olho aí. Então é isso. Abração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.